Gente, no final de semana, e a fiscalização das praias, hein? Na praia de Atalaya, especificamente. Teve gente flagrada? É. Algumas pessoas flagradas na faixa de areia, o que é proibido de acordo com o decreto estadual. Não fosse assim, todos nós estaríamos por lá. Não é verdade? Ou você colabora, ou você entende o que está acontecendo, ou não entende. A colaboração é essa. Eu posso até discordar. Você pode até discordar, Sérgio, em hoje, que não é o caso, hein, rapaz? Esse negócio de praia, eu não consigo entender. Tudo aberto, aquele vento tremendo, aquela natureza exuberante. Será que é por aí? Mas eu acho que isso tem relação até com o nosso psicológico. Vamos ver como é que foi esse lance todo? Balança, balança aí. Esse é o segundo final de semana com acesso à praia proibido. Mesmo assim, a nossa equipe flagrou algumas pessoas fazendo caminhada na faixa de areia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez rondas na região e orientou as pessoas a deixarem o local. Já as barracas comerciais estavam fechadas, cumprindo as determinações do decreto. Policiais militares também fizeram rondas na Orla de Atalaia, tanto a pé como motorizada. As pessoas têm atendido quando são abordadas, mas insistem em ficarem nas ruas, mesmo com o toque de recolher. Então nós temos atuado, orientado e passado todas as informações com relação às medidas restritivas. Esse casal do Rio Grande do Norte chegou a Aracaju nesta sexta-feira à noite. Eles dizem que não tinham conhecimento da determinação. De fato, a gente não sabia que estava fechado no sábado, no domingo, para o acesso. Então viemos ter umas fotos e agora já estamos retornando. De acordo com o decreto, práticas individuais como atividade física no calçadão, por exemplo, são permitidas, desde que não gerem aglomeração. As medidas têm o objetivo de conter a disseminação da covid-19 e evitar o colapso na rede hospitalar.